Música Essas bananeiras é pra vergonha do prefeito, pros vereadores que nós votamos, que não tem rua, não tem nada. Nós vivemos nesse lixo da oitava, que plantaram esse mato aqui pra esconder bandido, morrer vaca, igual já tem morrido. Nós suporta a carniça três dias, liga pra prefeitura e demora três dias, quando vem já tá desfalido os animais. O meio ambiente já foi comunicado, também veio três vezes, não tomou providência, só notificou, mas não virou nada. Música Música Olha, o problema da rua aqui é que ela acabou, né? Estão plantando até muda de bananeira no meio da rua, é uma coisa que eu nunca tinha visto. Música Música É um protesto pra poder ver se eles lembram da gente aqui, porque a gente tá abandonado, esquecido, parece que tá morando na fazenda. Música 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 Pontal em Foco. Informações em tempo real.